e ele falou que eu tenho um favor enorme com ele e ele acabou de me falar que ele está só que ele falou que não tem que ele não tem nada a ver com o sumiço do dylan então ele falou que não mas eu eu não sei nem onde ele tá e ele falou que tipo assim se ele tá bem hoje o que né tá martelando na minha cabeça que ele falou que se ele tá bem hoje ele tá aqui foi por conta do dylan entendeu e ele falou que eu tenho um favor enorme com ele e ele acabou de me falar que ele estava em cativeiro então o amor ele quando ele falou que ele não ia voltar ele tava tipo meio risadinha entendeu então não sei se ele ele eu acredito que não fez nada com ele tá ligado porque ele falou que ele só tá livre hoje só tá solto por aí a mano eu acho que ele sabe aonde eu acho que ele é apego nas pessoas cara nas pessoas no caso no seu irmão normal você se apegar né ou não é no caso né no carro ah mãe que a gente tá na rua se o carro tá aqui